Olá! O Comuna News também é um momento importante do culto, onde você fica sabendo toda a programação da nossa comunidade pra você e pra sua família. Então, fiquem atentos aos avisos, ok? Homens de Honra! Nesta sexta-feira, dia 30, às 20 horas, teremos um encontro mensal com os homens, com participação do pastor Jorge Mantuan, falando sobre os homens e sua sexualidade. Convide os seus amigos! O Celebrando a Recuperação é um programa com princípios bíblicos, que ajudam pessoas que sofrem com problemas de maus tratos, traumas emocionais e confusões, a terem seus problemas e suas vidas transformadas através do poder de Deus. Essa ajuda se estende às suas famílias, que também sofrem com estes problemas. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui na nossa comunidade. Um dos valores principais da nossa comunidade é sermos pessoas de oração. Nesta segunda-feira, dia 22, teremos a oportunidade de colocarmos isso em prática. As mulheres com a Simone Bezerra e os homens com o pastor Cristiano. As crianças com as atividades esportivas do Comuna Esportes. Traga toda a sua família e ensine a eles este valor. Você já está sabendo do acampamento MAG para jovens acima de 17 anos? De 14 a 16 de outubro, no acampamento Aruanã, viveremos algo muito especial, buscando a Deus e vivendo em comunhão de um jeito que só um acampamento pode trazer. Mas ó, as vagas estão acabando, então corre e faça já sua inscrição no nosso aplicativo. Estão abertas também as inscrições para o encontro Bem-Vindos, que será no sábado 23 de outubro. Ele é específico para você que decidiu se batizar nas águas ou que veio de outra denominação e quer ser recebido como membro da nossa comunidade. As inscrições também são pelo nosso aplicativo. Plus Conference, a conferência da Comunidade da Graça Sede. Conferência para agregar conhecimento, valor e novas perspectivas à luz da Palavra de Deus. Nesta primeira edição, nossos convidados serão os pastores David e Brenna Riker, sua esposa, e Manuel Oliveira, dos Estados Unidos. As inscrições já estão abertas no nosso aplicativo. O primeiro lote será reservado para nós aqui da Comunidade Sede, mas a partir de outubro as vagas serão abertas para todo o público. Então corre e garanta já o seu convite. E orações que transformam. Nossa série que tem mudado nossa forma de entender e praticar a oração. Prepare a sua Bíblia e o seu caderno de anotações para registrar as riquezas que temos recebido a cada semana. Até mais! Comunidade da Graça, em 2022, caminhando unidos. Pois quem ama, anda junto!